Avançando um pouco no tempo, porque é muito assunto que a gente pode extrair desse nosso período da vida, mas avançando um pouco no tempo, você concluiu o curso básico lá da AMAN, a gente foi para o curso avançado, o extinto curso avançado, que hoje não existe mais, escolhemos a gloriosa arma de fantaria e você teve a oportunidade singular de fazer também o curso básico paraquedista, a gente fez o curso básico paraquedista juntos lá na AMAN e você também fez o estágio de caçador. Fala para a gente como que funcionou esse estágio, como que foi a tua preparação, o processo seletivo, aliás, eu também participei do processo seletivo para o estágio de caçador e não passei, é uma parada bruta mesmo, não é qualquer cara que passa não. Então, conta para a gente como é que foi um pouco a seleção, a tua preparação e um pouco do estágio também. Bom, o estágio de caçador sempre foi algo que eu quis fazer, desde que eu estava no primeiro ano, então tinha claro, claríssimo na minha cabeça que aquele era um objetivo que eu iria lutar para alcançar. E aí, quando eu estava no quarto ano, eu estava me preparando, eu tive a possibilidade de me preparar, então, volta e meia, quando tinha uma oportunidade, eu e o meu Cândalo, o Barcelos, que está lá em Goiânia agora, a gente pegava o fuzil e ia treinar em alguns momentos, no quarto ano a gente podia ter essa possibilidade. Então, sempre que tinha um momentinho, a gente ia lá, pegava o fuzil, munição e treinava. Eu fiz amizade lá com o Armeiro, o Armeiro, inclusive o cabo Átila, o cara, não sei se tu lembra dele, o cara, ele faleceu, ele faleceu num acidente aí, aí fiz amizade lá com o Átila, que era um camarada super gente boa, eu sempre treinava com o mesmo fuzil, né? Então, assim, eu pude realmente aprimorar minhas habilidades de tiro ali no quarto ano. É até interessante, não sei se você sabe dessa história, mas quando meu pai faleceu, eu estava no meio do quarto ano, né? E aí, pô, cara, eu perdi, assim, o foco, eu falei, ah, cara, agora eu só quero terminar o TCC, entregar e acabar, ir embora. Porque você sabe que a gente chega no quarto ano, o cara já está esgotado emocionalmente e ele só quer ir embora, né? E então eu falei, ah, cara, não vou mais fazer, não, eu fiquei meio desanimado. Foi um camarada, até eu lembro que o Depessoa, né? Hoje a gente nem se fala tanto assim, mas é um camarada que eu tenho uma gratidão muito grande pra esse momento. Ele sentou comigo e falou, cara, tu sempre falou disso, tu sempre quis fazer, tu sempre... Vai lá, Cacavo, vai lá e faz, né? E aí eu falei, ah, cara, não sei, não. Aí depois ele voltou, falou de novo, eu falei, ah, cara, vou lá. Aí eu fui lá, fiz o teste, né? Eu não ia nem fazer o teste. Aí eu fui lá, fiz o teste e passei, né? E aí eu até agradeço bastante a ele por ter, naquele momento específico, me dado uma injeção de ânimo, de realidade ali. E isso é muito importante, né? A gente ter alguns amigos e pessoas ao nosso redor capazes de fazer o mesmo. Então eu fui fazer o teste. O teste era um teste de 30 tiros, 10 tiros em cada posição, né? Pé, joelho, deitado. E você tinha que alcançar uma determinada pontuação, que era alta, era uma determinada pontuação. A gente alcançou essa pontuação, beleza? E saiu lá a relação com o nome dos estagiários que iriam fazer o caçador, né? E aí foi o saiaço da preparação. Você tem que montar a tua roupa guile. Então nós fomos atrás de supermercado, né? Que você tem que pegar aqueles sacos de batata, não sei se vocês vão saber, saco de juta, né? Aí você desfia aquela juta, né? Uma por uma, a gente fez milhares de fios daquele. Compramos tinta e depois fomos lá pro parque de infantaria com uma panela gigantesca que a gente pegou no rancho. Fizemos uma fogueira. E a gente ia tingindo a juta pra fazer a nossa própria roupa guile. Então, e depois toda a preparação de material. É bem trabalhoso, viu, Thiago? Bem trabalhoso ali preparar o seu material pro caçador. Imagino, cara. E explica um pouco pra gente, Cacavo, o que é o caçador, né? Porque muitas vezes o pessoal confunde um pouco com a atividade puramente do tiro, né? Acha que o caçador é só um cara que atira o tiro de precisão. Mas tem outras atividades também que o caçador pode desempenhar, né? E fala pra gente um pouco do estágio, né? Como que funciona o estágio de caçador? Tá, então só pro pessoal entender, o caçador ele é um multiplicador de poder de combate, né? O cara que vai dar um poder de combate maior pro comandante que tem o caçador, né? A gente pode trazer também a ideia de que o caçador ele não é somente o cara que vai fazer o tiro pra abater alguém. Obviamente que essa é uma das missões principais dele, porém ele tem outras tarefas. Então, numa missão, o caçador ele pode ser o cara que vai estar levantando informações, é o cara que vai infiltrar e ficar observando uma determinada posição pra recolher informações que sejam úteis ao planejamento da tropa, né? E, obviamente, o caçador ele tem, dentro das suas missões principais ali, eliminar alvos compensadores, destruir materiais que são importantes, viaturas, equipamentos rádio, existe uma lista de prioridades que o caçador pode abater a nível de trabalho antimaterial, que a gente pode ser empregado pra ser antipessoal, ao abater um alvo compensador, né? E detalhe, o caçador ele não vai realizar o tiro em qualquer elemento, ele vai realizar o tiro em elementos que são específicos, que são selecionados, o comandante de uma tropa e assim por diante, tá bom? Ou ele pode ser utilizado para um emprego antimaterial. E é interessante assim, cara, que o caçador, ele traz um problema grande pro inimigo ao fazer com que ele diminua a sua velocidade, ou fazer com que ele tenha um trabalho muito grande pra achar um caçador. Então, ele é um elemento, são poucos elementos, né? Uma equipe são dois homens, uma turma são quatro homens. Então, esses dois homens, quatro homens, podem parar ou atrasar o movimento de uma tropa gigantesca, né? E eles têm que gastar muito recurso, muitos meses, pra tentar abater ou, enfim, se esquivar do trabalho de um caçador. Então, é por isso que a gente fala que é um elemento que traz um aumento do poder de combate. Essa é a grande ideia do emprego do caçador. E sem contar, né, Cacavo, que saber que existe um caçador inimigo na área traz um problema psicológico muito grande pra tropa, né? Porque o cara vai estar andando ali e ele vai saber que a qualquer momento ele pode tomar um tiro e tudo mais, né? Existe um efeito psicológico. Você tá no manual, até o manual, isso que eu tô falando. Tudo que eu tô falando aqui sobre o caçador, né, Cacavo? Tem gente que fica, ah, mas tá... Cara, tudo que eu tô falando aqui, se você botar, agora eu não lembro, mas aí eu acho que é IP20 ou alguma coisa, o caçador. Tá lá, o manual, no Google. Você pode pegar e ler o que eu tô falando. Mas o caçador, ele traz um efeito moral pra tropa. Ele reduz a moral daquela tropa e é um efeito psicológico muito grande. Por quê? Porque ele traz esse medo, né? Você imagina, você tá andando e você vê um camarada do seu lado morrendo, do nada, caindo. Então, isso abate o psicológico da tropa e causa uma série de problemas. Se eu abater o comandante de uma tropa, um tenente, comandante de um pelotão, um adjunto, um rádio operador, eu deixo aquela tropa totalmente, né, sem saber o que fazer. Então, essa é uma das ideias do emprego do caçador. Show de bola. E com relação ao estágio, Cacavo, quais são as principais atividades que são realizadas? Bom, tem várias atividades, todas elas, só a título de curiosidade, são duas semanas, mas são duas semanas intensas de atividades, dia, noite, madrugada, né? São operações continuadas. Obviamente, tem os momentos de descanso ali que não são muito grandes, mas a ideia é essa mesmo, né? E para que o caçador, ele tem que, na verdade, ser selecionado, né? Existe uma listagem de atributos que um caçador deve ter. Por exemplo, ser excelente no tiro, ter uma excelente capacidade de atirar, obviamente, mas é um cara que tem que ter equilíbrio emocional, é um cara que tem que ter uma característica mais paciente, é um cara que tem que ter uma resistência física considerável, é um camarada que não pode ter vícios, cigarro, bebida. Então, existe lá no IP, existe uma listagem de características que um caçador deve ter para realizar um trabalho realmente profissional de caçador. E esse cara, ele tem que ser um cara apto, segundo até o que está lá, acertar a cabeça de um homem até 400 metros, o torso de um homem entre 400 e 800 metros, e acertar um homem em pé até 800 metros. É o que se espera de um tiro de caçador, tá bom? E o estágio, Thiago, ele tem várias matérias bem interessantes, e é meio que um Big Brother, né? O caçador é meio que um Big Brother. Por quê? Porque você está sendo avaliado o tempo todo. Isso que é chato do caçador. A gente teve vários elementos desligados ali durante o nosso estágio. Por quê? Porque se o camarada não obtivesse a menção naquela matéria, ele já era desligado na hora do almoço. Aí, depois, era na hora da janta. E assim era todos os dias. Ah, o fulano, ele botava o pessoal em forma e vinha lá, estagiário 05, 08, 13. Fora de forma, por não terem sido aprovados com média 5, ou, na verdade, era média 7, né? As provas eram média 7. Por não ter sido aprovados com a média 7 na matéria tal, os senhores estão oficialmente desligados do estágio. Aí, os caras pegavam, pum, partindo. Teve até um cara da Cia Prec, né? Que o cara acabou rodando lá, deu mole, acabou rodando. Então, assim, é um estágio que cobra bastante a técnica do cara. Cobra a habilidade realmente do militar. Então, é bacana.